Salve doidones, beleza? Tá começando aqui mais um vídeo e meu parceiro, no vídeozão de hoje eu vou tá jogando aqui no meu setup imobilador em primeira pessoa, tá? A gente vai ver aqui como é que vai se comportar nessa partidinha, lembrando a vocês que eu tô utilizando o mapeador GG, mouse pro pra tá jogando nessa partidona aqui. E meu parceiro, já vai logo deixando o dedão aí nesse like, beleza? Pra vocês estarem me ajudando e já bora tá pulando aqui meu parceiro e ver como é que a gente vai se comportar, beleza? Eu vou tá pulando aqui mesmo na universidade, já era pra eu ter pulado faz tempo, né? Mas infelizmente eu pulei bastante atrasado porque eu tava falando com vocês. Tô vendo que tem uns carinha pulando ali, ó, embaixo, não sei se dá pra vocês verem aí, mas sim, tá caindo gente já lá no meio. E vamos ver, rapaziada, como é que a gente vai se comportar, tá? Vou tentar cair mais ou menos aqui perto dessa lenda, porque assim que eu pegar uma arma eu já vou tentar ruxar nele. Ih, mano, não acredito. Cai bastante errado aqui no chão. E bom, rapaziada, eu vou tá falando pra vocês aqui como é que é jogar num tablet, tá? Eu jogava sempre de teclado e mouse no celular, né? E agora eu tunei meu setup imobilador, eu melhorei ele e comprei um tablet para tá jogando, rapaziada. Então eu vou falar pra vocês se realmente valeu a pina ou não, beleza? Mas antes bora dar aquela famosa luteada braba aqui, ver se a gente vai tá conseguindo matar esse cara. Eu tô há basicamente mais de uma semana sem jogar Free Fire aí direito, tá, rapaziada? Pra ser bem sincero pra vocês, eu tinha deixado vários vídeos prontos, então eu só tava fazendo postar, porque esse tempo assim eu tava dando mais uma relaxada, rapaziada. Tava dando uma descansada na mente, porque quem é criador de conteúdo aí sabe que, velho, gravar muitos vídeos é muito cansativo, velho. Muito cansativo mesmo, tá? Vocês não tem noção o quanto que é trabalhoso ter que gravar, editar, às vezes gravar tudo de novo, sabe? É realmente bem complicado, família, bem complicado mesmo. Bora tá ruxando nesse cara aqui, ó, pra gente... Ver se a gente consegue matar ele. Boa, rapaziada, eu consegui levar ele aqui pro saco, bora dar aquela luteada. Não sei se é apenas aquele jogador mesmo que tinha caído aqui ou se existem mais pessoas por aqui, tá? Lembrando a vocês que eu coloquei partida solo normal mesmo, a gente já conseguiu levar um aqui já e tá bem tranquilo. Ele é até bom que vai dar um tempinho aqui pra gente conversar um pouco sobre esse tablet, tá, família? E bom, rapaziada, o que eu tenho a falar sobre esse tablet? Eu tô com ele aqui há basicamente duas semanas, tá? Eu não utilizei ele praticamente o tempo todo no mobilador, não utilizei ele tipo 100% só no mobilador. Eu utilizei ele também pra assistir filme, série, desenho e tal. Mano, é simplesmente perfeito esse tablet aqui. Se você tá pensando em comprar, quem sabe aí, um tablet ou um celular novo pra jogar no mobilador, véi, esse Xiaomi Mi Pad 6, ele é uma das melhores opções pra você jogar no mobilador por conta que ele tem uma função, rapaziada, que muitos mobiladores procuram hoje em dia, tá? Que é tipo, você transmitir a tela do seu celular, o tablet, né? É uma função MHL que dá pra você fazer isso pra espelhar para o monitor, rapaziada. Dá pra você espelhar essa telinha aqui para o seu monitor. Apesar de que a tela desse tablet aqui já é bastante grande, parece que ele tem uma tela de 11 polegadas. Já é uma tela bastante grande pra você jogar no seu mobilador aí. E, mano, espelhar a tela pra um monitor, quem sabe aí, de 24 ou 27 polegadas, velho, fica incrível, tá? Você não vai se arrepender, meu parceiro, não vai mesmo. Eu não utilizei ele basicamente essas duas semanas que eu tô com ele no mobilador, mas todas as vezes que eu utilizei ele no mobilador, ele se saiu muito bem, rapaziada. Ele não trava, é um tablet tipo muito fluido, tem uma tela de 144 Hz, meu parceiro, mano. É realmente absurdo, tá? Funciona muito bem no mobilador. Uma coisa assim que eu gostei bastante, rapaziada, eu meio que alterei a resolução dele, tá? Eu não tô com a resolução dele padrão, eu coloquei a resolução 2080x1080p. Se eu não me engano, parece que foi essa a resolução mesmo que eu coloquei. Velho, eu achei que ficou muito bom, tá? Na minha opinião. Na resolução dele padrão, é muito tranquilo também, tá, rapaziada? Calma aí, deixa eu tentar matar esse cara aqui que eu tô muito pinante, tá? O que eu tô pinante aqui é brincadeira. Vê se eu consigo matar ele, meu parceiro. Acho que tá chegando outro também. Caraca, mano, eu pensei que não ia conseguir grudar nenhum capa nesse cara, que é isso. Caraca, tem mais gente também. Chegou muito cara aqui, rapaziada. Muito cara mesmo, tá? Tentar pegar esse carinha aqui, ó. Boa, rapaziada. Subi dois capão nesse cara, velho. Joguei muito agora, tá? Rapaziada, é uma das principais vantagens de você jogar num tablet, meu parceiro. É sua enorme tela. Você tem uma visão muito, mas muito melhor, tá? E, mano, como eu falei pra vocês, eu tô basicamente mais de... Velho, eu acredito que uma semana sem jogar Fifare direito, eu voltei praticamente hoje. Essa é minha primeira partida. E, tipo, eu ainda continuo jogando mais ou menos bem, né? Eu não sou nenhum tipo de pro play. Vocês já sabem. Mas eu sim tô jogando bem, meu parceiro. Tentar pegar essa lendinha ali, ó. Foi lá pro outro lado, tentar ver se eu consigo ruxar por aqui, ó. Será que ele subiu? É muito ruim jogar sem fone de ouvido por conta disso, sabe? Hum, tem um carinha ali. Rapaziada, eu acho que eu tô cercado de cara aqui. Mas vamos ver o que a gente vai tá conseguindo fazer, beleza? Boa. Acabei de matar um milhantezinho ali. Parece que tem mais outro ali em cima, família. Então vamos ter cuidado aqui pra gente não morrer. Dá aquela reladinha braba. Eu quero trocar de arma, mano. Eu quero... Boa. A Topsin é da hora pra gente utilizar agora. Parece que tem um carinha por aqui, ó. A gente tem que tomar cuidado. Ver se eu encontro ele, beleza? Opa, tem cara Costa aqui também vindo Costa. Eu tô jogando sem fone de ouvido, família. Então... Eu não sei onde os inimigos estão, beleza? Mas vamos ver aí o que a gente vai tá conseguindo fazer. É, eu não tô tendo visão de mais ninguém. Mas eu acho que eu vou encontrar alguém, hein, rapaziada? Tô sentindo que vão encontrar... Olha. Eu disse a vocês que eu iria encontrar alguém. Eu vou ruxar ele dentro do gás. Porque eu não tenho medo, não. Ah, mentira. Que tem mais cara aqui em cima. Rapaziada, tem muita gente aqui dentro. Mano, eu joguei muito. O que eu joguei agora foi brincadeira, tá? Eu fiquei até calado aqui pra me concentrar. Pelo amor de Deus, meu parceiro. Que jogada foi essa? Rapaz, eu joguei muito, meu parceiro. Que isso? Os caras não trocou. Vamos pra cima, doião. Rapaziada, que jogada, tá? Agora é tomar cuidado aqui pra não morrer pro gás. Bora sair logo desse gás aqui. Matamos sete pessoas. Mano, eu não tenho nem o que falar. Esse tablet aqui realmente vale muito a pena, tá? E se você quiser utilizar ele pra estar jogando, quem sabe, aí no seu monitor ou TV. Ele vai funcionar perfeitamente, meu parceiro. Você só vai precisar aí ter um cabo específico. Um cabo MHL aí pra você estar transmitindo, né? A tela do seu tablet para o monitor. Realmente é incrível. Tem um carinha ainda ali. Eu vou tentar matar ele. Tentar chegar um pouquinho mais perto, tá? Eu acho que vai dar bom, rapaziada. Vou tentar pegar ele aqui agora. Vamos encontrar com ele em 3, 2, 1. Olha ele lá. Caraca, não subi capa nele. Agora eu subi. Boa, mataram ele, rapaziada. Mataram ele pra parar o minha kill. Já era pra eu estar com 8 kills já, hein? Tomar cuidado aqui que eu não sei nem onde é que tá essa lenda, mano, que tava tirando. Tomar um pouquinho de cuidado aqui que eu não sei... Acabei de ter visão dele. Ele tá ali em cima e parece que tem outro aqui embaixo. Então, calmou, calmou. Vamos jogar aqui com consciência, tá, meu parceiro? Ó, tão trocando lá. Caraca, rapaziada. Era pra eu estar com umas 10 kills aqui já. Para de matar a minha kill, Zé Ruela. Olha ele lá. Boa. Minha kill ainda tá lá. Tem outra kill ali pra mim, rapaziada. Vê se eu consigo pegar ele, hein? Boa. Só tava só esperando ele botar a cara, família. Pra gente já finalizar. Ai, mano, morri. Caraca, rapaziada. Esse cara tirou muito dano meu, tá? E aonde é que... Ah, acabei de ter visão dele. Será que eu mato, família? Será que eu consigo matar ele? Tomar só um pouquinho de cuidado aqui. Porque deve ter cara pra todo lado. Mano, eu vou ter que ruxar nesse cara, rapaziada. Sério. Ah, rapaziada. Não deu, mano. O cara costa acabou me matando. Ah, Zé Costinha, meu parceiro. E o que eu tenho a falar sobre esse tablet aqui, rapaziada, no mobilador? Um tablet incrivelmente incrível, tá? Sério. Muito incrível. Eu gostei muito e eu recomendo demais. É um tablet simplesmente sensacional, família. Deixa o likezão, se inscreve aí no canal. E tamo junto, meu parceiro.